Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera saiu atualização 17 aí incrível beleza e mano vou mostrar pra vocês aqui agora vou utilizar a ração desta fábrica abandonada certo no vídeo anterior aí a gente fez a invasão esse botão se você está chegando no canal através deste vídeo aí na descrição tem a playlist com todos os vídeos da temporada 17 para você poder assistir e acompanhar vou estar adicionando todas as novidades aí nesta playlist certo hoje vai ser um vídeo bem rapidinho aqui mostrando pra vocês já conseguiu aqui alguns itens certo dessa fábrica aqui certo beleza esses foram os itens que a gente conseguiu lá e agora vamos utilizar aqui a ração seca para ver se a gente consegue itens interessantes aqui certo então local liberado já ganhamos 75 pontos certo se você tiver abaixo do level 209 você também ganhará XP né para você evoluir o personagem ganhamos aí ó cinto mais três aí certo esse pistão aqui também mais três e esse outro novo item aqui ó fusível quatro certo galera e a caixa vazia para as peças sobressalentes ó então a gente conseguiu aí novos recursos e a gente tem mais duas tentativas para poder estar utilizando ó caraca moleque ver logo granada velho se liga muito louco em agora vou colocar aqui para ver de novo agora parece que veio menos itens tá então mostrando aí para você está como que passa para estar utilizando a ração seca aqui a gente pode estar utilizando uma vez a cada um dia é uma vez por dia a gente pode estar utilizando isso daqui e tem também um baguizão é secreto mano da das ações aqui do para mostrar aqui só explicar um pouquinho melhor aqui ó prova aqui vai dar para a gente fazer um baguio tá então se você quer saber um pouco mais esse vídeo ele é secreto no canal tá a gente não publicou vai tá aí nos grupos aí só entrar aí e pedir beleza então tamo junto grande abraço e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí